O que é a Liga 3? O jogador muito interessante. A bola acaba aqui por sobrar para Landry, mas só lá está Alcantar. Gilberto estava a ser pressionado por Isaac Sissé. Alcantar. E o Gabriel. Vai lá, Jesus Alcantar. Afonso Moreira acaba por dar um toque um pouco excessivo. Eu diria que corre nos genes aqui a qualidade do guarda-redes, porque o pai, o Diego, também foi um bom guarda-redes. Chegou a jogar, por exemplo, vários anos no Vitor. Os jogadores estão sob o aviso. Quando tentarem fazer entradas um bocadinho mais rispidas, já estarão avisados de que poderão também ver o cartão. O passo poderão fazer, poderão criar danos. Isaac Sissé. Tira cruzamento. Sissé sai da baliza, Diego Kalei. Canto batido, cabeceamento. Gol! Alcantar a fazer o gol de cabeça. É o central mexicano a abrir a contagem. A entrevista no seu guarda-redes para... E agora que trabalho sensacional, Moncara Pachense vai para o golo. Marca. Isaac Sissé. É um trabalho sensacional de Evandro Barros. Levou tudo à frente e ao meio... Liberta para Alcantar. E o corte. Bado devolve para João Ferreira. Bola segue para Jesus Alcantar. Passa para Gilberto Batista. Devolve para Alcantar. Renato. Isso irá conseguir também criar mais situações de perigo mais à frente no terreno de jogo. Liberta para Jesus Alcantar, o autor do golo da equipa do Sporting. Recordo que a formação de Irina perdeu uma grande tonalidade ao minuto. Com oportunidades. As equipas bastante intensas, mostrando alguns cartões bem cedo no jogo. Mas são duas equipas que estão a jogar o jogo pelo jogo. A querer... Na estratégia ou se irão continuar com os mesmos planos de jogo. Para já, olhido ainda ao Jota, portanto, vai-se manter exatamente a equipa do Moncara Pascença à partida, da mesma forma como abordou a primeira parte. Sendo que Alcantar tenta aqui um passo longo e consegue alançar Afonso Moreira. Atenção aqui, Afonso Moreira. O varabola para a zona central, o Rodrigo Ribeiro. Ainda entrega para João Elsa no pontapé e o corte. Vamos ver se também acontece o mesmo. Porque o Sporting B tem aqui uma grande oportunidade e marca... Renato Veiga. É um gol do Sporting B. Ao minuto 51. Volta para a frente o marcador. Faz o golo. O médio defensivo apareceu na grande área para finalizar para a alegria dos adeptos do... Regularidade, mas tem muito talento para poder um dia ainda ser muito útil à equipa. Há aqui argumentos para poder discutir o jogo. Parece-me a mim que está com uma abordagem. E escuta o lateral direito. Corta Rezus Alcantar. Bom primeiro toque. Está percebido que não deveria ter reagido. E agora o cabeceamento para o golo. Marcou o Moncara Pascença. Empata a partida por João Correia. Consegue aqui o golo. O central do Moncara Pascença aos 87 minutos e cá está. Sim, o Renato era um dos jogadores em destaque no jogo de hoje. Temos aqui alguns elementos a fazer as excelentes exibições. Mas sem dúvida que o Renato estava... Do Sporting B, bola cruzando e golo! Rodrigo Ribeiro, ao minuto 90, a fazer um golo que dá a nova vantagem ao Sporting B. Andro Barros que também fez um bom jogo. E termina a partida. A Pitas, o Manheiro Pinto para o final do jogo. O Sporting B sai...